Feche o mês de março ou domingo de Páscoa com muito dinheiro na conta. Por apenas cinco reais, concorra a sessenta mil reais só no quarto prêmio. Além disso, tem cinco mil reais no primeiro prêmio, segundo e no terceiro prêmio. E sessenta mil reais só no quarto prêmio. E no giro da sorte são mais trinta sorteios e quinhentos reais. Comprando hipersorte, você ajuda as unidades da Pai Brasil da nossa região. Realização, capemisa, capitalização. Obrigado.